Vamos receber, e eu vou contar a partir do bom dia dele, 10 minutos, o candidato Carlos Alan de Castro. A partir de agora, 10 minutos para o senhor. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo. Queremos lhe conhecer, nosso ouvinte, quer saber quem é o Carlos Alan do PRTB, aqui do Rio Grande do Sul, da democracia cristã. Exatamente. Bom, meu nome é Carlos Alan, sou empresário, tenho 43 anos de idade, sou empresário aqui da capital, também moro aqui na capital. Sou militar reservista, no 18º Batalhão de Infantaria Motorizada. Também tenho participações na Grande Loja Maçã do Estado do Rio Grande do Sul, onde sou venerável da minha loja, que é a Pereira em Jerusalém, número 296. Então, temos atividades econômicas aqui na cidade também. O senhor já é da reserva? Sim, sou reservista e sou vice-presidente da Associação dos Veteranos do 18. Aos 43 anos, o senhor nos explica um pouquinho. Sim, claro, o que acontece? Eu não sou militar de carreira, então eu entrei pelo que nós chamamos de serviço militar inicial. Então, eu tenho ali um período de poder ficar até sete anos. Na minha época, era até sete anos. Então, fiquei mais dois anos e meio, vim para a reserva, e hoje estou aqui empresariando na cidade de Porto Alegre. O senhor é casado, tem filhos? Sim, sou casado com a Xanine Castro, que é a minha presidente de Porto Alegre. Estou como presidente estadual do PRTB também. Hoje nós estamos fazendo uma estruturação do partido aqui no estado. E temos aí uma série de grupos de pessoas que a gente vem auxiliando, trabalhando aqui na cidade, buscando cada vez mais o desenvolvimento econômico da nossa cidade também, dando oportunidade para as pessoas se desenvolverem. Então, basicamente, esse é o meu passatempo que a gente vem fazendo aqui na cidade de Porto Alegre, construindo, reformulando ideias, potencializando as pessoas e, claro, sempre trabalhando com a ideia de distribuir prosperidade, que é o que a gente realmente gosta de fazer. Só para, ainda no seu perfil, o senhor é candidato de direita? Sim, sou candidato de direita. Por que o senhor pensou? Na sua rede está escrito ali, Deus, Pátria, Família. Sim, porque na realidade, o que acontece? Nós, juntamente, assim como o nosso presidente de honra, Pablo Marçal, a gente vem não querendo entrar muito nessa subdivisão. Nós entendemos que o quê? Que um agente público tem que governar para todos, independente de qualquer situação. Pablo Marçal não está entrando na divisão? Não, é que lá é uma questão um pouco diferente, porque nós estamos tendo uma guerra bem forte lá, referente à situação local. Mas o que o senhor acha da postura de Pablo Marçal nessa eleição? Então, Pablo Marçal, por si só, nós já entendemos que ele é, digamos assim, hoje um novo expoente no cenário político. É uma pessoa que vem com uma... Ele entra numa situação, digamos assim, com muito desfavorável. E automaticamente, claro, que essa postura pujante dele se vê altamente necessária para que ele realmente crie esse impacto. E a gente vê que a estratégia deu muito certo. Entendemos os percentuais que ele estava lá, digamos lá, em quarto colocado, hoje, com empate técnico ou beirando sempre a liderança. Então, acho que o Pablo Marçal, na forma da sua estratégia de buscar o seu eleitor, está sendo muito bem assertivo. O senhor conversa com o Pablo Marçal? Troca ideia com ele? Bom, nós estamos num momento bem tumultuado. Mas antes desse período mais tumultuado? Sim, eu estive na convenção em São Paulo, juntamente com o presidente Avalanche, onde nós conversamos, até fez um vídeo com a gente lá para ajudar agora no impulsionamento. O nosso lançamento de campanha foi dia 28, agora, passado, que nós fizemos uma grande festa ali no Donói Tênis Clube. Então, isso ajudou bastante a gente a dar, digamos, esse start inicial para que as pessoas também comecem a conhecer um pouco mais sobre o candidato do PRTB, o candidato do Pablo Marçal, aqui para Porto Alegre. E juntamente, claro, dessa parceria que nós fizemos com o DC. Então, o PRTB fez essa aliança, ou essa coligação com o DC, que é a coligação Renova Porto Alegre. O DC é a Democracia Cristã. Exatamente. Onde eu tenho, como vice-perfeito, junto comigo, o nosso querido João Morche, que é um baita de um parceiro. O senhor é empresário de que segmento? Onde é que fica a sua empresa? Perfeito. Eu sou CEO da Oriente TI. A nossa empresa fica ali na Boa Vista, na Zona Norte de Porto Alegre. Nós trabalhamos diretamente com a parte de consultoria de tecnologia da informação. E como é que o senhor vê o quarto distrito que aconteceu, que enfrentou a enchente? Tem vários empresários que estão pensando, repensando seus negócios lá. E aproveita e já colo qual o seu plano para o centro de Porto Alegre, que tem perdido muito movimentação de clientes e perdido negócios. Perfeitamente. Falando um pouco do quarto distrito, e também, claro, se a gente entender um pouco do que aconteceu com os empresários também do Sarandi, e também do bairro Anchieta, realmente, ali eu tenho muitos amigos, e muitos clientes meus também, daquela parte do quarto distrito. Aquilo ali foi realmente uma situação totalmente, digamos assim, desproporcional daquilo que a gente realmente passou. Claro que a infraestrutura hoje de Porto Alegre, que tem, que no meu entendimento está totalmente antiquada, está totalmente antiga, não está reformulada, não está, digamos assim, dentro de bons padrões de tecnologia no sentido de combate à mitigação das enchentes. Isso proporcionou que realmente essa situação criasse, digamos, um volume muito mais grave. Então, realmente, impactou muito. Eu tive de barco naquela região ali também, passei para ajudar muitas pessoas. Trabalhei direto nessa situação das enchentes, juntamente com a minha equipe e outros amigos e colaboradores. Ali, realmente, foi uma situação muito impactante. Eu nunca tinha visto nada parecido. Então, teve muita gente que perdeu tudo. Sim, mas o que o senhor pretende fazer? Bom, na realidade, nós temos que, primeiro, reformular e repensar toda a parte do sistema hoje que nós temos de combate a essas enchentes. Então, que começa desde a reformulação, digamos, das bocas de lobos, dos bueiros, da parte das casas de bomba, pensar na parte dos assoreamentos, que tem que ser feito, dos lagos e rios que circundam a cidade. Automaticamente, também, os DICs, que nós já entendemos que tem problemas, que a gente precisa reformular. Ou seja, atualizar hoje o que nós temos de combate ao sistema às situações climáticas, que é, no caso, situações de enchente. Veja que hoje o modal que nós temos vem ainda lá desde 1957 ou 67, por exemplo. É muito antigo. Houve algumas reformulações ao longo desse tempo, muito mais a título de manutenção do que realmente trazer, né, galerias, por exemplo. Nós não temos nenhuma galeria fluvial ali para ajudar a mitigar essa situação. E rapidamente sobre o centro, o que o senhor pensa? Muito bem. O centro de Porto Alegre me chama muito a atenção, até quando nós fomos fazer o material para a nossa campanha. Eu estive visitando ali o mercado público, né, e vi realmente, assim, aquela falta de movimentação no domínio, enfim. Então, o que acontece? Ali, a nível de infraestrutura, nós temos que o quê? E o meu vice-presidente, o meu vice João Mors, tem uma ideia muito clara de tentar revitalizar ou trazer de novo a potência econômica, né, para o centro de Porto Alegre. Explorando muito a parte do turismo, fazendo o remanejamento dos pontos ali de embarcação, de novas rotas fluviais que façam com que as pessoas se concentrem cada vez mais ali no centro. A situação de teatros itinerantes dentro do mercado público para atrair novas pessoas e começar a fomentar novos negócios. E quanto à parte de infraestrutura, no que diz respeito ao combate às enchentes, que o centro foi muito afetado, justamente passa pela reformulação das comportas, né, a ideia que nós temos já de planejamento de trazer novas tecnologias que outras capitais ou outras cidades que passam por esse mesmo problema tem, de novo, da construção de galerias fluviais, para que a gente realmente consiga, né, ter um plano mais eficaz para que a gente consiga mitigar, né, e não deixar que o centro de Porto Alegre tenha de novo aquela inundação como aconteceu, né. Então é muito importante nós pensarmos, né, em revisarmos tudo o que se tem hoje, né, para, de novo, através das boas práticas, através da tecnologia e trazer todo o grupo técnico que hoje o corpo municipal tem para que a gente realmente busque a eficácia no que diz respeito ao combate a essas situações que ocorreram no centro de Porto Alegre. Tem verba para isso? O senhor buscaria junto ao governo federal? Como o senhor faria? Perfeitamente. Bom, vocês já têm conhecimento aí, né, então, basicamente, nós temos muitos problemas que diz respeito hoje a esse modal, né, de repartição de poderes, onde a União está com muitos problemas para mandar os recursos que deveriam, que foram prometidos, e até agora não dá para se dizer que nem um quarto, nem um terço, digamos assim, não foi colocado para nós. Pelo menos é a reclamação que nós temos hoje, tanto do atual prefeito quanto também do próprio governador de estado. Então, nós temos muitos problemas. Financiar tudo isso é um grande problema, por isso que nós acreditamos que Porto Alegre não precisa de político, mas sim de gestores. E a nossa ideia é trazer, né, gestores para dentro da máquina pública, onde nós vamos realmente buscar parcerias ou através de soluções PP, público-privado, fazendo uma reformulação hoje da parte operacional e logística da Prefeitura de Porto Alegre, aonde nós temos que fazer com que o quê? Que o que nós temos hoje de arrecadação, a gente tem que diminuir o nosso custo para que a gente tenha uma margem, para que a gente possa realmente investir na cidade. O senhor tem um minutinho para as considerações finais. Ok. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, então quero falar para todo o porto-alegrense que nós somos uma opção viável. Então, de novo, meu nome é Carlos Alain, estou representando aqui o PRTB, juntamente com o Democracia Cristã, com o meu vice-presidente João Morche. Porto Alegre não precisa de políticos, Porto Alegre precisa de gestores. Eu sou aqui da capital, sou empreendedor da capital, sou porto-alegrense, vivo a cidade, conheço a cidade e entendemos que todos aqueles que passaram deixaram sérios problemas na cidade e hoje buscam ser soluções. E nós não, nós somos a novidade, nós somos o espírito de Pablo Marçal aqui para a nossa Porto Alegre e nós vamos sim trazer resultado, investir na cidade, colocar a transparência, trazer o Porto Alegrense para dentro da Prefeitura de Porto Alegre, ou seja, fazer uma cidade cada vez mais inclusiva e mais participativa. Vote 28 no dia 6 de outubro. Muito obrigada. Fechamos com 10 minutos, Carlos Alain de Castro conversando conosco aqui nesta manhã, o candidato do PRTB, como ele disse, com esses 10 minutos.